E olha, o asfalto da Avenida 24 de Outubro começou a ser reformado. O serviço é feito à noite para não atrapalhar o trânsito, como aconteceu com a Avenida 85, por exemplo. Vamos conversar agora de novo com a Larissa Dourado, que está ao vivo lá de Campinas, e vai contar pra gente quanto tempo, por exemplo, deve durar essa obra. Até porque, né Larissa, a preocupação é porque nós estamos num período chuvoso, né? Isso não vai atrasar? Olha, Manu, eu estava tirando as minhas dúvidas aqui com o secretário de Infraestrutura, o Denis Pereira, para trazer essas informações completas para a gente agora no ao vivo. Serão 60 dias a previsão dessa obra aqui na Avenida 24 de Outubro. E ele estava me explicando que esse prazo de 60 dias já é propriamente maior do que o esperado, para quê? Para se caso tiver alguma intercorrência com a chuva, a obra, o trabalho dos servidores não seja de prejudicado e também não age esse atraso. Bom dia para o senhor, secretário. Conta pra gente o valor do investimento, quanto que vai ser a quilometragem que vai ser feita aqui na Avenida 24 de Outubro, que é uma das principais avenidas da cidade. Bom dia. Bom dia. Essa é uma obra extremamente esperada por todos os comerciantes aqui da região. Nós fizemos levantamento em campo e pudemos ver aí o quanto os comerciantes esperavam essa obra. É uma obra de 3,6 quilômetros, pegando todo o percurso da Avenida 24 de Outubro, saindo da Avenida Anguera até a Avenida Progress. Nós estamos falando de mais de 4 milhões de investimentos. A obra é essa que vai ser, inclusive, feita no período noturno, exatamente por ser uma região de grande mobilidade, vários pontos de comércio, para que nós possamos avançar nessa obra e impactar o minimamente possível o trânsito dessa região. E você estava me explicando essa questão do tempo, né? Que pode ser que a obra termine antes, né? Mas que foi estabelecido esse prazo de 60 dias justamente para isso, né? Devido às chuvas, tempestades que acontecem a qualquer hora do dia. Sem sombra de duro. Nós temos colocado aí, inclusive, esses cronogramas até conservador, como foi em outras avenidas, como aqui ao lado. Nós fizemos uma grande recuperação de toda a Avenida Perimental Norte, assim também como a T9, também como a Independência, agora na 24 de Outubro. Você tem noção, também na Avenida 85, nós fizemos o cronograma, vamos antecipar bastante esse cronograma, assim como também foi na Avenida T9. E aqui, na 24 de Outubro também, a gente tem essa expectativa de que a gente vai antecipar bastante esses 60 dias de obra. Lembrando para o motorista, lembrando para o nosso telespectador da Record, que essas obras, elas acontecem a partir de hoje, das 8 da noite às 4 horas da madrugada. E aí, eu estava perguntando um outro detalhe, que sempre é um questionamento muito grande dos nossos telespectadores, os próprios motoristas, né? Que passam pela cidade onde está acontecendo essa requalificação do asfalto, Manu, que é a questão da sinalização após essa obra. E aí, tem uma explicação muito importante que eu vou pedir para o secretário fazer para a gente essa explicação, por que que não pode ser feito de imediato essa sinalização, assim que vocês concluem a obra de recapiamento? Essa preocupação muito grande da Prefeitura de Goiânia, determinada pelo prefeito Rogério, de que nós possamos, mais rápido possível, finalizar a recuperação do asfalto, a gente poder sinalizar. Porém, tecnicamente, a nossa equipe de engenharia, também como equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Mobilidade, sabe que a gente necessita de um mínimo de tempo de cura. Por mais que nós necessitamos que possamos fazer essa sinalização imediatamente, a gente sabe que esse tempo de cura a engenharia nos determina. Então, assim que a gente tem condição de entrar, que isso é em sombra de dúvida. Então, a gente tem feito aí toda a sinalização, mas respeitando, tecnicamente, esse tempo de cura do novo asfalto. Tá vendo, então, Manu, para você de casa, que está acompanhando a nossa programação ao vivo, nós estamos também com imagens ao vivo do drone, né? O Giovanni trazendo essas imagens para a gente aqui da Avenida 24 de Outubro. E aí, muita gente se pergunta, ah, mas tem outros locais que precisam também dessa mudança de asfalto. Mas se você reparar na cena do asfalto aqui da 24 de Outubro, já é um asfalto mais velho, com muitas rachaduras. Então, tudo isso implica nessa troca do asfalto, né? Que vai melhorar na mobilidade e a gente vai trazendo as atualizações aqui para você de casa, que está no trabalho acompanhando a programação da Record. Agradeço ao secretário Denis Pereira por atender aqui a nossa equipe e trazer, então, as informações. Então, a obra de recapiamento, atenção, motorista, para quem mora aqui em Campinas, nessa região, que vai vir aqui, inclusive, para o jogo no Antônio Astioli aqui do Atlético, fique atento, porque as obras começam hoje, então, a partir das 8 horas da noite e vão se prolongar até as 4 horas da madrugada, como foi feito o cronograma pensado pela CINFRA e pela Prefeitura de Goiânia. Emanuela? Obrigada, Larissa. Eu só queria aproveitar rapidinho que o secretário está do seu lado, porque o telespectador, com certeza, deve estar se perguntando em relação a 85 e a Perimetral Norte, se tem prazo para a conclusão dessas duas. Manuela pergunta que o nosso telespectador, passando esse questionamento, 85 e Perimetral. Quais são os prazos para concluir essas obras? No caso da 85, nós temos ali um pavimento rígido nos pontos de ônibus, que é também uma solução de engenharia que vai dar mais qualidade e, claro, mais vida útil para o nosso pavimento. Nesse caso do pavimento rígido, nós devemos entrar mais uma vez essa semana no 85, nos próximos dias a gente deve estar entregando no 85. Perimetral Norte é uma solução muito mais técnica, muito mais, vamos dizer assim, preparada, que toda a solução ali nós vamos fazer a reciclagem de base, a previsão é que a gente retome a obra da Perimetral Norte exatamente no feriado de Carnaval, respeitando que a cidade vai ter menos trânsito nesse feriado de Carnaval. A gente acredita que retornando essa frente, já ali na Praça do Expedicionário também, fazendo ali após o viaduto Elisazinho de Machado, a gente acredita que também a gente possa tão logo, primeiro semestre, entregar a Perimetral Norte. E aí, Manu, mais um detalhe dessas explicações que o secretário está trazendo para a gente, que cada local, cada avenida, cada rua de bairro que a sempre passa para fazer essa requalificação do asfalto é diferente. Tem alguns que eles têm que cortar e esperar essa cura do asfalto, dessa parte que vai receber o novo asfalto, outros que isso já é mais rápido, a questão da grossura, da espessura. Então, tudo isso é observado, por isso que há mudança na questão do cronograma desses locais e dessas obras. Obrigada, Larissa, obrigado ao secretário por responder a essa questão também, que muita gente manda mensagem perguntando da Perimetral. A gente já tinha, inclusive, numa outra oportunidade, trazido aqui a questão da nota, que na época tinha sido enviada pela CINFRA, por isso, porque a Perimetral Norte é uma via que passa muito veículo pesado e aí precisa de uma estrutura maior, né? Não é só tirar aquela camada de cima e refazer aquela camada, precisa de refazer uma estrutura muito maior. Por isso, demanda mais tempo por causa da chuva também.